Olá, eu sou Ruben de Almeida, da 121 Nações. Hoje, na nossa Dica das Nações, vamos falar sobre a promoção e marketing no imóvel. Na realidade do mercado imobiliário, atualmente em Portugal, cada vez mais as redes imobiliárias tiveram que se adaptar, repensar e redefinir ferramentas para promover as suas agressões. A 121 não é exceção e, neste sentido, desde há muitos anos tem investido meios e recursos para conseguir uma melhor promoção. Quando aqui há uns anos era suficiente estar no consultor de uma agência ou ter uma ficha de montra numa montra para vender o imóvel, atualmente cada vez mais temos que tornar o imóvel mais atrativo para um possível comprador ou um possível arredatar. A 121 Nações tem um plano de marketing que, quando for para promover o seu imóvel, se haveria aposentado, onde terá conhecimento de todas as ferramentas que a 121 tem ao dispor dos seus imóveis. Temos uma forte presença nas redes sociais, temos uma forte presença no mercado local, quer através de fichas imóveis que são colocadas nos mercados onde nós estamos a comercializar ou a promover determinado imóvel, seja através de flyers que também são entregas no círculo de zona, no comércio, às pessoas, no sítio onde a pessoa tem o imóvel à venda, quer através de um plano rigoroso de marketing que é apresentado aos nossos clientes proprietários quando dá apresentação de serviço, quer através de revistas que são publicadas, que são impressas e distribuídas no mercado nacional e também no mercado estrangeiro, ou seja, há inúmeras ferramentas que a 121 tem e coloca ao seu dispor para promover o seu imóvel, ao invés de apenas imprimir a ficha do imóvel e colocá-lo e colocá-lo na montra. O plano de marketing para a de 2014 foi seguido à regra por parte de 121 Portugal e todas as suas filiais, nas redes sociais, como mencionei, nos portais imobiliários, através de mupis, através de patrocínios de sacos no jornal, através de publicidade na TV, através de conferências, através do site de Portugal, através do site global, temos formas cada vez mais atrativas e apetecidas para promover o imóvel. Portanto, quando quiser promover o seu imóvel, pense num consultor de 120 nações, venha falar connosco que nós apresentaremos todas as ferramentas que colocamos ao seu dispor para promover o seu imóvel e para que a promoção e o marketing do seu imóvel, junto com o nosso profissionalismo, seja uma mais-valia na promoção, na venda e na comercialização do seu imóvel. Muito obrigado. Boa tarde.